Aí eu vou cair no meio do pessoal Então é isso que vai dar pra lá ou não? Tô muito atrasado, tô muito atrasado Atrás do Dredd, mano Eu sou EA entre nós Papinho Eu não atirava Eu não atirava, tem um cara embaixo aí Tem um cara em cima, tem um cara em cima Tomei, tomei, tomei muito Nice Que susto, achei que era você, não tinha ninguém Não, mas Deu nem arma pra fazer isso Morre, eu morri Corre, corre, corre meu Jesus Eu não vou morrer Eu sou muito bom Eu não vou morrer Eu não morri Tem um cara com de vida aqui no low Tem o que dizer, eu tô com um de vida aqui no low Não, tem um cara aqui com um de vida Tem aqui Ele mesmo, ele mesmo Ai, Holy, cê bugou o cone, véi Cê bugou o cone Cê não tem um white Cê não tem um white Esse moleque não morre, cara Ele ainda não morreu? Vamo, vamo, matamo agora Essa parte dele Não tô com vocês, treinando agora 17 white Ok Ai, ai, que isso? Ah Que porra foi as que eu tomei, véi? Ah, tá Eu quero que você tomou uma apada da onde, mano? É, o melhor é sniper Ele matou, eu nem vi Mano, ele tava dando tiro do céu Ah, ele tava montando, montando, montando Ui, putão de vida Ok Peguei Peguei em tudo dele aqui Ah, eu vou ver se quiser Mestre aqui Link, link ele, né? Não, pra pegar, pega Tira, eu vou pegar Nem ele, né? Eu vou ficar na guarda aqui É, é, é Pessoal, é de Bidel Dio, é de Bidel Cê mata Nice, porra Maribilder Nariz humil aí Esse cara pegou o caminhão aí, ó Vou ficar atirando de longe Mano, eu tô aqui embaixo Eles não sabem que eu tô aqui Ele vai entrar um aí no chão Aliás, aliás Ai, morri, 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 morri Ai, 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 ai Tem jeito de tentar um no esquino Cobra caí, preta Eu vou te ensinar Mas vocês vão cair que eu tô me curando, véi Tô indo pra você, Clex Tô mundo de vida Pode vir, eu tenho um flop pra você E mini Tô indo Com pouca vida, mas eu tô indo Cara, tamo pra ir pra spock Vem, vem Ah, daram, véi, que merda Tem lá um outro aí, agora Agora O box 50 white Matei Mano, Rilara lá atrás Em cima da montanha, véi Sai do carro, senão vai comer lá Cara, faz tudo, mas não morre, véi 70 e estou aí um de vida Matei Tem dois comigo, tem dois comigo Dois comigo Um na minha box, um na minha box Um na minha box Calma, Leon Tem um de vida, Leon Um de vida, Leon Dois É dois, acho Vem pra safe, sai do gás Sai do gás, vem pra safe Calma, tinha um cara que um de vida Um de vida o outro também Estoura o carro, estoura o carro, vai explodir tudo lá A gente vai ficar Certo, cara Ok, será um Mediante Deio Matei outro Matei outro Pega o ultimado Não, nem precisa pegar o ultimado Não, não pode sair o ultimado Eles estão aí Eles estão os dois do meu lado Ah, eu perdi o Windows Meu Deus, eu tô trabalhando em uma árvore Mano, ri lá Ele tá dentro da moita Tem muito cara aqui Gente white Matei Nice Vem aqui, eu vou pegar o carro, velho Pega Vem, vem, vem Vem rápido, vem rápido Que acabaram de rilar Vai, guys, estou fightando lá na frente A gente não pode deixar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tira ele, tira Ali, ali Tira ele, tira ele Calma, Rolli Pra cá, Rolli Matei um aqui Nice É, deu outro trio essa porra aqui Eu vou atrás do outro, eu vou atrás do outro, deixei o White. Eu vou atrás do outro, eu vou atrás do outro. Os caras são péssimos esses aí. Achei, achei. Achei. Tudo azul, não tem nada. Tem aqui, tem aqui. Entra aqui. Te matei. Ó azul, velho. Comigo, dois. Max. Um de vida ali, um de vida ali no voo. Porra de queda, porra de queda. Vinte, 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 vinte. Tá, um tiro pra estourar, Kovex. Trê, trê, um de vida, matei, matei. Vem, 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 Kovex. Trena. Tão healando de novo. Mano, que porra é essa viagem? Ender ficou sem rolar, tô chegando rolar. Dei 30 aqui em um, no meu. Vinte. Tem um comigo aqui. Tarei a dínamo. Matei a dínamo. Tô dolo, tô dolo. Tô pressionando, tô pressionando o outro. Tá vindo na minha direção. Calma. Tiro de recargar a arma, calma. Comigo aqui. Matei um de queda. É só um. Eu vou no skill reload, tá? Matei. Peraí. Peraí. Vinte white. Eu tenho um aqui. Ovo. Mas, mano, rilara logo, gás, viado. Vem, vem, vem. Eu vim atrás do rilara. Vem, vem, vem. Eu vim atrás do rilara. Eu tô com o role. Não, pode ir, pode ficar tranquilo. Eu mato todo mundo, eu mato todo mundo. Os caras acabaram de coisar. Acabaram de ser rilada. Eu matei o que tava com arma. Caralho, cadê esse cara, mano? Comigo, gás. Comigo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô demorando para o local. Tô chegando de meré. Conei o jump dele. Não tem outro aqui. É, nice. Cadê? Tem mais? É nóis de dois. É nóis de dois. Deixa ele se lá, deixa ele se lá, viado. E o outro? Eu acho que eu tô dentro do gás aí. Não, ele tá em cima da árvore. Tá em cima da árvore. Deixei algum splash lá de cima. Não, fuiu, fuiu. Ah, que susto, velho. É massinha. Ele deve estar nessas builds aqui. Pera aí. Ah, velho. Se ele não empolga, ele fica bem... Achei já. Não tem 7 kills, velho. dosis. Tchau. Tchau, tchau.